Hello pessoas, então mais um daily vlog de show né, tô aqui já, não dá pra ver? Não, não dá pra ver, mas eu vou gravar tudo pra vocês como sempre, e é isso, vem comigo. Gente, eu queria muito agradecer a vocês pelos 2K, se não fossem vocês não seria possível e o segurança tá vindo aqui me atrapalhar, mas é nóis, então, aqui eles. E é isso, muito obrigada, e agora pode falar. Eu quero dirigir a Fabi, que esse canal chegue a 1 milhão, que ela tem um sucesso maravilhoso, uma diversão maravilhosa, simpática, que conquistou todo mundo, que eles quiserem é conquistar o Brasil todo, pra fazer muito sucesso. Ai, linda, obrigada, vai. Tu vai falar não? Eu vou dirigir a Fabi, muito, muito sucesso, ela tem muito sucesso, ela tem muito sucesso, que chega 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões, pode ser, ela merece. Obrigada. Bem, eu quero desejar pra Fabi também a mesma coisa que as meninas desejaram, muito sucesso, que ela continue essa pessoa maravilhosa que ela é, e que venham bilhões e milhões, uma quer feirada vida. Amém! Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto